Ô amiga, eu tô aqui na frente da loja C&A, que fica no Shopping Guararapes, e aí eu me deparo com esse look. É muito minha cara, minha gente, muito lindo, né não? O short aparentemente é de linho, R$119,99, e a blusinha R$79,99. Minha gente, eu tô vendo Josiette nesse look, entendesse? E a bolsinha tiracola tá por R$139, muito lindo. Aí aqui tem esse vestidinho, ó, bem babadeiro também, por R$199. Manguinha bufante, né? Muito fofo. Agora, amiga, tá em alta, né? Essas blusinhas assim, ó, um ombro, não sei como é que fala, mas enfim, esse estilo assim, sabe? Acho muito fofo também. O short R$119 é o mesmo short do rosa, só muda a cor, entenderam? Eu acho que é linho, minha gente, tá parecendo, ó, muito fofo. Aí tem aqui também esse vestidinho, que eu achei a coisa mais linda. Vamos embora, né amiga? Inspiração de look nesse vídeo, tá certo? Pra você que tá indecisa e que vai usar Natal, Ano Novo, pega as dicas. Ó, esse vestidinho aqui, R$149,99. Eu tô amando essa Manguístilo, princesa minha gente, é muito fofo, misericórdia. Só que ele é bem curtinho, vê se tem um babado aqui, ó. Ele é bem curtinho. Tem esse lookinho que tá bem despojado, achei muito bacana também. Shortinho, R$100. A camisa, né, R$129. E o crop de R$45,99. Bem bonitinho também. Ai amiga, esse look tá bem fofo, né? Uma pena que o short de minha filha é beira-rabo, entendeu? Esse é bem curtinho. E o look tá saindo completo, praticamente por 300 conto. Minha filha, a gente consegue barbarato, não é não, amiga? Amiga, a ideia desse vídeo é realmente compartilhar look, tá? Ideias e tal. Vamos ver o que a gente consegue encontrar, tá? Lembrando que eu estou aqui, ó, na C&A. E eu estou dentro do Shopping Guararapes, tá certo? Pra ser mais exata. Porque, minha filha, eu sou uma pessoa muito indecisa com minhas coisas, assim, com roupa principalmente, né? Eu gosto de ver o look já montado porque eu já consigo me inspirar. De repente, pegar algum look que eu vejo numa loja, assim, mais cara e tentar encontrar pelo centro da cidade, entendeu? Quem também é assim? Não me deixem sozinha nessa. Olha esse look, tá bem verão, minha gente. Esse próximo verão vai vir com tudo, viu? Tudo bem colorido. Nossa, muitas cores, de verdade. Amei esse maior. Olha como ele é diferente, né? Bem bonitinho. Amiga, essa parte aqui, ó, é tudo feminina. Deixa eu ver o que a gente encontra. Eu estou pensando em fazer provador. O que é que vocês acham, minha gente? Minha gente, olha quanta cor e um look só babadeiro, né? Olha esse biquíni como está lindo, minha gente do céu. E se eu não me engano, parece que ele é dupla face, viu? Pode usar desse lado e de outro lado também, tá bom? Tem biquíni assim, ó. Olha esse vestido como está maravilhoso, menina. Gostei. 219. Muito lindo. E é estilo tricôzinho, sabe? Agora bem grossinho. Tem nesse tom, tem preto também em vários tamanhos, tá bom? Desse lado aqui, amiga, já tem uma linha mais sofisticada, né? Esse look aqui no corpo deve ficar incrível. A blusa PP, 159. E a calça toda nulinho, está linda também. Deve ser sinta em pouquinho, viu? Ai, minha gente, olha esse cropped como está lindo também. 59,99. Muito lindo. E a saia está por 79,99. Tem um lascão aqui, ó. E, miga, eu não sei se você está percebendo, mas laranja está vindo com tudo, viu? Tem muita peça laranja. Estou passada. Ó, tem esse conjuntinho que é a saia e o topzinho, entendeu? Para você que gosta de topzinho e tal, tem aqui também. Miga, eu achei lindo esse conjunto. Bem cara de verão também. E mais uma inspiração, né? Para ano novo e tal. 139 a saia e o topinho está saindo por, deixa eu ver o preço, 59,99. Uma pena que não dá para ver assim, né? Mas é como se fosse uma faixa, entendesse? Mais ou menos isso. Amiga, esse tom de azul é muito lindo. Isso daqui é uma calça, visse? Está por 179. Parece um linho um pouco mais fino. Achei bacana. De repente, para fazer essa composição aqui, ó. Tem muito top, né, miga? Para quem gosta, vale a pena. Ai, eu acho lindo o cropped de assim, ó. Está vendo? Fica bem arrumadinho, bem elegantezinho, né? Para quem gosta de botar a barriga para jogo, entenda assim. Ó, desse lado tem um vestidinho. Ai, amiga, olha que lindo. 159,99 esse vestidinho, certo? Muito lindo mesmo. Agora, amiga, tem uma camisa aqui que eu estou achando ela babadeira só por conta desse detalhe na manga. Tu acredita? Achei bem cara de patroa. 149,99. E o tecido bem grossinho, visse? Bem grossinho. Esse topinho também está bem diferentinho, né? 59,99. Achei lindo demais. Agora, esse vestidinho roubou meu coração, miga. Roubou meu coração. Muito lindo. Agora, ele é um pouquinho transparente, eu achei. Tem preto também. Desse lado aqui, amiga, está a coleção praticamente de verão, né? Olha para isso. Muitas peças coloridas. Levinhas também, né? E bem diferentes. Olha essa camisa como está bicolor. Está duas... Na verdade, três cores, né, miga? Tricolor. Ó, tamanho P. 59,99. Gostei. Tem esse vestidinho aqui, tamanho P. 179,99. Todo no quadriculado para quem gosta. E tem o cropped do mesmo modelo. Vestido, vestido. 129. Entendesse? Aí, aqui, amiga, tem biquíni, tem maiô. Eu não sei se você curte essa pegada de animal print. Mas eu acho tão chique, amiga. Tão chiquezinho. A parte de cima está por 100 reais. O maiô... Deixa eu ver o preço do maiô. Ver se tem, né? Deixa eu ver. Poxa, amiga, o maiô está sem preço. Eu não acredito. Mas, enfim, deve ser cento e pouquinho, né? Achei. 179, beleza? Ele é muito lindo, Biazeite. Muito lindo. Esse daqui está super em alta também, né? Bicolor, laranja e rosa. Uma graça. A parte de cima está 129. Muito lindo. Tem o maiô também, ó. Dessa mesma pegada de cor, né? E, amiga, as estampas aqui estão variadas, tá? Ó, para quem gosta de brilho. Tem muito brilho nas lojas. Uma coisa que eu estou percebendo que está muito forte, né? Esqueci o nome. É latex? Alguma coisa assim. Não. Latex é elástico, né? Ai, amiga, eu esqueci. Enfim. Ó, eu tenho vários modelinhos aqui. Várias estampas bem diferentes. Gostei desse maiô. Achei bem estampado. Bem minha cara. Deixa eu ver se eu consigo ver o preço. Ah, porque o preço está atrás. Está 179. Será que é faixa de preço, hein? Por aí. Enfim, amiga. Ó, turrozinho aqui dessa parte para vocês. Ai, amiga, eu estou pensando em provar alguma coisa. Mas eu estou com tanta fome. Entendeu esse? Deixa eu ver. Tem calças aqui. Ó, mais croppedzinho. Amiga, eu acho tão fofinho esse cropped. R$49,99. Esse aqui é tamanho M. Tem rosa... Um rosa pink, entendeu? Tem verdinho neon. Tem nude. E tem ele roxinho também. O nude é muito minha cara, né? E é bom porque vai com tudo praticamente. Bacana, né? Agora, minha gente, esse daqui eu achei muito fofinho, cara. De verdade. R$89,99. Mas olha como ele é. Muito fofinho. Não, na verdade, R$69,99. Tem PP, tem G. Tem GG também que eu já vi. E tem de várias cores, viu? E várias estampas bem divertidas. Ó, aquele cropped que eu te mostrei. R$59,99. Muito lindo, amiga. Uma faixa, né? Com a tira grossinha aqui. Deve ser bem confortável também, né? Calça mão desse lado. Agora deixa eu carregar um pouquinho mais pra cá. Visse? Tem muita roupa, amiga. Babadeira. Muita roupa babadeira. Ai, eu gostei. Olha que lindo. Ó, minha gente. Por que eu gosto desses negócios mais... Pereguetado, hein? Eu não sei. Esse aqui tá por R$89,99. Muito bonito, muito bonito. Tem vários croppeds aqui na CEA. Várias cores. Ó, tem assim também com a pontinha, né? Pra baixo. Acho bem diferente. E acho bem verão. De repente até lookinho de praia, né? Combina super. Deixa eu ver o valor aqui desse... O cropped, tá, amiga? Que ele é bem curtinho. R$39,99. Ó. Tu gostou? Ou você gosta de uma coisa mais comportada? Ó, esse aqui tá por R$49,99. Acho bonito, sim. Com uma calça branca, um shortinho branco. Ai, mulher. Faz o maior sucesso. E tem de várias estampas, tá? Aí aqui tem essas... Ai, que coisa mais linda, minha gente. Olha pra isso, ó. R$100,00. Vê se tem de várias cores e vários tamanhos. Olha que lindo, minha gente. É lindo, tá? Um tecido bem gostoso, bem confortável. Eu gostei. Amiga, falando em gostar, eu também gostei muito desse look. Olha pra isso. O croppedzinho branco, calça jeans. Na verdade, eu curto muito esse estilo de look, né? Eu vivo assim, de calça jeans e t-shirt e cropped mais compridinho, sabe? E é isso. Ó, tem esse vestidinho bem verão por aqui também. Mas o modelinho de cropped que eu amei foi esse. Na verdade, eu acho que nem é cropped, né? Aquele é bem compridinho. Deixa eu ver se eu consigo ver o preço. A guerra é pra ver o preço. R$69,99. Aí tem assim no nude. Tem no laranja também que tá fechação. Tá muito lindo. E tem assim no marrom mais escurinho. Minha gente, que perfeição. Gostei bastante. Olha esse lookinho todo branco. Aquele que tem lá na vitrine, né? Ó, minha gente, que coisa mais fofinha. Esse tecido é lindo, babadeiro. Ó, tem um vestidinho também, né? É vazado aqui na cintura. Muito bonito. Gostei também dessa blusinha. Essa aqui tá R$49,99, ó. Bem bonitinha, minha gente. Super diferente. Ela é forradinha, viu? Sim. Aí tem aquele vestido estilo Três Marias. É, miga, que fala. Enfim, que tem a barra assim colorida, né? Vários modelinhos, ó. R$129,00 esse rosa. R$179,00 esse de trás aqui, ó. Bem basiquinho. Vê se agora tem uma abertura aqui, né? Pra quem gosta de, tipo, mostrar um pouquinho aqui nessa parte. Acho bonito. Agora, pra mim, não daria certo. Né, mores? Amiga, eu gostei da estampa desse vestido. Parece bordado, né? Mas ele é estampadinho mesmo, tá certo? R$189,99. Bem colorido pra quem gosta. Short e saia tá voltando. Eu não sei se você tá percebendo que, né? Tá se usando muito. R$100,00 tá saindo aqui na CEA. Vários tamanhos também. Ai, miga, que vestidinho mais fofo, rapaz. Eu gostei dessa cor aqui, ó. Ai, amiga, não é fofo mais não. Não gosto desse modelo que sai apertando tudo. Pra quem tem bunda, pra quem tem peito, ok. Mas pra quem não tem nada disso, passa direto. Esse modelinho é muito lindo. R$159,00. Ai, amiga, tem vermelho. Uma ótima opção, né? Pra quem quer passar Natal de vermelho. Muito lindo. R$159,00, tá? Muito lindo esse vermelho. Ó, tem ele branco também, tá? R$159,00. O branco tá muito lindo. Falando em lindo, também tem esse outro modelinho. Que eu achei bacana. R$149,99. R$159,00. Visse, todo branquinho. E ele não vai até os pernãos. Eu acredito que ele fica no tamanho midi, né? Dependendo do seu tamanho claro. E aqui tem uma coleção bacana, visse, amiga, pra ano novo. Enfim, na CEA tem roupa pra qualquer ocasião, né, minha gente? Ó, aquele shortinho que a gente viu lá na vitrine. Por R$119,00 esse daqui. E é isso, minha gente. Tem muitas roupas lindas, maravilhosas. O segredo é ter tempo e paciência, né? Pra procurar e pra provar depois. Ó, tem esse macacão que eu achei boca de confusão. Muito, muito lindo. Vou ver se eu encontro o preço dele. Mais peças vermelhas por aqui. Ai, amiga, olha que bonitinho esse short. Nossa, achei muito fofo. R$89,99, ó. Que lindo. Bem menininha, né? E tem de várias cores, visse. Tem assim, nesse tom lavanda, nesse tom mostarda. Tem no marronzinho bem claro também, né? Tem assim, no rosa mais fechadinho. Gostei, viu? Desse shortinho. Tem umas camisetas remarcadas por aqui, ó. R$59,99 nesse tomzinho. Tem rosinha também, tem laranja, tem verde. Olha pra isso como tá lindo. Gostei bastante. Miguel, é o seguinte. Agora eu vou pegar algumas peças aqui pra fazer provador. E eu vou até ver se eu consigo já levar uma roupinha, né? Pra Natal ou pra Ano Novo, tá certo? E é isso. Daqui a pouquinho a gente vai se ver lá no provador. Tô ansiosa pras escolhas de hoje, tá certo? Primeiro look, peguei esse top aqui que eu achei muito lindo. E o tomzinho, né? Que combina com tudo. E é bom porque como o short é cintura alta, não mostra muito a barriga. Então eu gostei. Olha como ficou bem basiquinho, mas ao mesmo tempo elegante, né? Gostei bastante. Esse top aqui, ó, 59,99 e o short, 129,99. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Ó, bem soltinho, bem levinho. E eu me surpreendi com o cropped, né? Achei que ia ficar bem mais curto, sabe? Tipo de baixo sutiã, mas não. E também como eu não tenho muito peito, né? Então ficou um tamanho ótimo. Gostei muito, muito dessa opção. Ó, segue look completo. Atrás ficou assim. Difícil mostrar atrás, tá? Mas dá pra tu ver. Ó, e aí? Primeiro look aprovado, sim ou não? Lembrando, tá amiga? Assim, sei lá, pra ficar em casa e na praia. Eu acho que casa bem esse look, né? Casa bem. Então primeiro lookinho aprovado, viu? Com sucesso, levaria. Façam de conta que não tem o sutiã vermelho aqui. Minha gente, quando eu vi essa blusinha, me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Muito linda. Super confortável também, tá? Pouco decote, né? Eu achei. E é vazadinha. Muito linda. R$39,99, tá? E aí pra compor o look, eu peguei essa calça. Ela é bem social, certo? Bem acenturada também. Tem bolso. E tá por R$99,99. O tom dela é bem terroso, tá vendo? Eu acho lindo. Lindo, lindo. Agora, amiga, eu não sei se esse é o tamanho dela, estilo jogger, ou porque ficou curta em mim, entendesse? Mas eu achei uma calça muito bonita. Bem social. E esse aqui é número 36. E eu achei que ficou bom. Mas como eu sou bem magrinha, né, amiga? Faltou carne aqui, ó. Faltou carne. Eu tô me sentindo com uma fraldinha, entendesse? Muito pano. Mas eu acho que um salto, né? Consegue tapear e tal. Ela fica mais retinha. Eu achei bonita, viu? Achei bonita. Eu acho que eu compraria. E aí, look aprovado, sim ou não? O que tá matando é o sultinho vermelho, né, amiga? Mas ignora. Ó, segue o look completo. Eu achei legal. Eu achei bem legal, pra falar a verdade, ó. Traz. Falta o bumbum, né, amiga? Mas eu achei muito bonita, tá? Minha gente do céu. Perfeição, viu? Aí aqui atrás tem o elástico, tá? Eu acho que dá um acabamento, né? Bem bonito no vestido. Eu gostei. Gostei. Pagaria facilmente. 139, né, pela qualidade. Uma peça que vai ter uma durabilidade assim, ó. Ótima. E ele tem um balanço, amiga, maravilhoso. Porque o tecido, ele é pesadinho. Então, não é aquele tecido que, né, bater no vento vai levantar, não. Entendeu? Ele é bem sutil. Simplesmente apaixonada. Simplesmente apaixonada. Ó. Muito fofo. Muito fofo mesmo. Ó, detalhes do look. Segue look completo. Tem que ter aquele look que você acha que vai ficar perfeito e fica uma negação, tá? Essa é a verdade. Minha gente, não que seja feio. Não foi isso. Mas porque ficou muito grande. Mesmo a blusinha sendo P e o short sendo 38, ficou muito malamanhado, minha gente. Mas assim, a visão geral do look, eu achei legal. De verdade. É porque a blusa é assim, ó. Ela é muito larga. É estilo crópede, entendeu? Bem soltinho. Entendeu? E aqui ele é P, só que muito tecido, muito pano. E a pessoa não tem comissão de frente, né, amiga? Então, o short eu achei lindo. Achei uma proposta bem, bem diferentezinha, né? Sem nem falar, amiga. Mas eu achei ele diferente e bonito. Entendeu? Se compraria facilmente. Short 129 e blusinha 59. Certo? Ó. Esse aqui é tamanho 38, amiga. Ficou caindo, ó. Teria que ser tamanho 36. E eu vi o 36 lá e achei que ia ficar pequeno. Achei que não ia entrar mais, ó. Mas na visão geral eu gostei, amiga. Do look, entendeu? Da proposta. Se eu balançar aqui ele cai todinho. Tô apaixonada nessa calça, minha gente. Esse próximo look eu não gostei da blusinha que eu escolhi pra fazer composição. Eu jurava que ia ficar lindo abalar, mas só que não. Vou te mostrar a blusinha. Vê se pera aí. Essa calça aqui, amiga, ela é de malha. Sabe? Uma malha bem gostosa, bem molinha. Não uma malha fina, certo? Mas também não é muito grossa. Tem bolso, uma coisa que eu gosto bastante. E ela tem um detalhe, amiga. Dei uma prega aqui, ó. Que faz toda a diferença porque não deixa a calça totalmente lisa, sabe? Eu acho que tu consegue ver, né? E, amiga, é uma calça que vai com tudo, pô. Com sapato, com saltinho. Eu acho que vários tons também de blusa, né? Na parte de cima, claro. Ó, atrás ficou assim. Fiquei até com um bombonzinho legal, bicho. E ela, amiga, é estilo jogger, tá? Tanto é que ela é dobradinha, barra dobrada. Eu achei uma graça. Não é colada. Uma coisa que eu gosto muito é esse estilo de calça folgadinha. Porque, assim, como eu sou um sibito baleado, sabe, amiga? Dá a impressão que eu tenho mais carne. E a blusa que eu escolhi, eu não acertei. Porque ela é muito coladinha. Eu não sei, amiga, se ficou legal. Entender se eu acho que é porque ele tá mostrando o sutiã. Tá muito, uma coisa muito vulgar. Eu não gostei, não. A não ser que eu usasse como uma coisa por cima, né? Eu acho que ia ficar legal. Mas só a blusinha e a calça, assim, eu não usaria. A calça, pra mim, tá super aprovada. Segue look completo. Já tava eu, mulher, saindo da loja quando eu me deparo com isso. Que coisa mais linda, eu acho. Simplesmente perfeita, entendesse, essa peça. Tô pensando em levar uma pro Baby Adam, entender? Se passar ou Natal ou Ano Novo, de repente, né? E é bom, amiga, porque dura tanto. Dura tanto isso daqui. O seu filho usa eternamente. E aí você também consegue passar pra frente. Visse de tão bom que é o jeans, né? O tecido. Tá por 89. E o tamanho máximo que tem é até 3 anos, tá? Tem tamanho 1, 2 e 3. Certo? Achei muito fofo. Na verdade, amiga, as roupas aqui infantis da C&A. Meu amor, é uma perdição. Eu acho tudo muito lido, amiga. Ó, mais uma inspiração de look infantil, né? Pra menino. Olha como tá fofo a calça e a blusinha de leão. Não tenho maturidade, minha gente. A blusinha de leão tá por 39,99, tá? Tem esse modelinho também, ó. Que eu acho que ia ficar legal com... Com essa peça, ó. É porque tem que botar por dentro, né? E eu lembrei agora que o Baby Adam, amiga, tem um sapatinho. Que iria combinar perfeitamente com esse lookinho. Entendesse? E tem muita coisa linda. Meu Deus, muita coisa linda. E o setor de menina é ali na frente, tá? Que é outra perdição, né? Quem é mamãe de menina também pira na C&A. Porque, assim, zero condições, amiga. É muita coisa linda. Muita coisa linda mesmo. E é isso, amiga. Vou ficando por aqui. Agora eu vou encher o bucho porque eu estou morrendo de fome. E a gente se vê aqui no próximo vídeo, tá certo? Comenta aqui pra mim qual foi o look que você mais gostou. Se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, comenta também. E é isso, amiga. Um cheiro pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.